No vídeo de hoje eu vou fazer uma preparação de maquiagem usando alguns produtos que eu tenho aqui recebidos da Sephora Sephora, 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 Sephora é a forma o qual eu me sinto mais confortável falando o nome dessa loja, o nome dessa empresa Eu tô falando, vocês estão entendendo sobre o que que é, então tá tudo certo Há algumas semanas estive na casa Sephora, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, pra poder conhecer os últimos lançamentos Produtos que já estão à venda na loja, outros que ainda não chegaram, mas já estavam lá pra gente, meio que conferir primeiras impressões Compartilhei algumas coisas lá pelo Instagram, nos stories E recebi uma bolsinha com os produtos de marcas que estiveram por lá e que são vendidas na loja Sephora E muitas de vocês pediram pra que trouxessem vídeo, aplicação, resultado, inclusive a Dani, foi uma das seguidoras que pediram Então Dani, tô aqui pra compartilhar com vocês Alguns desses produtos eu já até mostrei lá nos stories, a atuação Mas aqui eu vou testar mais a fundo, assim, eu vou aplicar, observar, analisar Não vou focar muito no preço, não pesquisei sobre preço, mas muitas de vocês sabem que os produtos da Sephora são um pouquinho mais elevados São produtos importados em sua grande maioria Agora, recentemente inseriram os produtos da Tracta, os produtos de várias blogueiras, os produtos um pouco mais em conta Esse eu usei agora, foi teste mesmo, primeira utilização Foi esse sabonete facial da Shiseido, da linha, acho que é Oazo, ou Oazo, Vaso, alguma coisa assim Nunca usei os produtos dessa marca, foi a primeira vez Eu acho até que esse aqui é um... esqueci o nome, como se diz agora É um sabonete facial, não vem muitas informações Inclusive no site da Sephora aqui do Brasil eu não encontrei esse produto Se eu não me engano, essa marca é uma marca japonesa Bem famosa no quesito de skincare e limpeza facial E vem dizendo que é um sabonete facial refrescante, promove uma limpeza facial Eu lavei meu rosto com ele, mostrei pra vocês a aplicação Ele, no passo a passo aqui, diz que é pra esfregar bastante o sabonete na palma das mãos Ele cria uma espuma meio que cremosa Lembra até o sabonete facial da Dermachem, que eu mostrei pra vocês Eu digo quanto a textura E daí você lava o rosto, esfrega no rosto, massageando e lava Daí que a pele tá bem levinha, bem fresca, limpinha Vamos lá começar a preparação dessa maquiagem Já estou suando horrores Eu não posso ligar esse ar condicionado, porque ele faz muito barulho E das vezes que eu liguei, reclamaram do meu barulho Então pra não ter reclamação, a gente passa calor com esse monte de iluminação Já limpei a pele, agora vou começar com a preparação Vou aplicar esse serum facial Inclusive me senti uma blogueira de bosta Pela quantidade de mensagem que eu recebi Depois de mostrar esse produto, onde as meninas falaram Gente, você vai testar o produto da blogueira A blogueira sempre fala desse produto Aí eu falei, gente, onde eu estava? Obviamente, eu já tinha ouvido falar da marca Biosance Mas eu nunca prestei atenção num produto específico Ou numa divulgação específica Então agora sim, vou poder testar e compartilhar com vocês Esse aqui é o Serum Esqualine Acredito que seja isso Com fito retinol Ó, vou ler aqui na embalagem O que informa a marca Diz que é um serum facial que reduz visivelmente Linhas finas e rugas E melhora a firmeza da pele Dermatologicamente testado Não comedogênico Modo de usar Massagear no rosto e pescoços limpos Pela manhã e à noite Certamente é um produto bem atrativo Pelo fato de ter esse ativo retinol Que tem essa função como produto em si diz De proporcionar firmeza Elasticidade da pele Deixar mais lisinha A embalagem é uma gracinha Vou botar aqui dois pumps Ó, é um creme branco Tem um cheirinho meio de erva, planta Algo que realmente a natureza, frescor A textura dele não é pesadinha Uma textura boa, suave Eu podia ter aplicado só na metade do rosto Pra ver a diferença Agora já foi O pior é que eu tava com essa ideia em mente Na outra metade eu ia aplicar o BT Mermaid Da Bruna Tavares Que eu também ganhei lá Mas a pessoa aqui Acabou esquecendo e aplicou em todo o rosto Bem, sensação de pele lisinha Como se tivesse aplicado um primer minimizador de poros O aspecto da pele tá bem gostoso A sensação é de ter minimizado os poros Não apliquei, mas eu vou mostrar BT Mermaid da Bruna Tavares De ser um hidratante elixir facial Que proporciona pele iluminada e energizada Pra todos os tipos de pele Uma fragrância meio refrescante A textura dele é bem bonita Vou fazer um outro vídeo de maquiagem Com uma outra proposta E utilizo ele e mostro pra vocês Nesse kit também veio o corretivo da Benefit O Boing K-Class Esse corretivo que imita uma borrachinha Bem bonitinha, divertida a embalagem Bem nessa caixinha aqui A cor que eu ganhei foi a 05 Aqui vem dizendo É um corretivo de alta cobertura Que disfaça tudo Ao mesmo tempo é ultra leve E não endurece nem vinca Dura até 24 horas E é a prova d'água Ó, aplicador de gloss Essa cor 05 Não ficou exatamente no meu tom A 04 talvez ficaria melhor Pro meu tom de pele A pontinha dele é bem flexível Ela é mais compridinha que as tradicionais Como nessa maquiagem No quesito cobertura Só tem corretivo Eu vou aplicá-lo naqueles pontos Que eu já costumo aplicar Quando eu só me maquio com o corretivo Tô espalhando com a esponjinha da Mari Sa Faz um tempinho que eu não uso Com a cobertura Ele é um corretivo cremoso Mais pra sequinho Mais pra mate Dá pra sentir até aqui Na hora de espalhar Que ele não tem muita oleosidade Ele é mais pra opaco Camuflou bem, né? Deixa eu ver se a gente concentrar um pouco mais Como é que fica É, aceitou uma outra camada Ó, camuflou Vou aplicar aqui também É, cobriu bem, né? Eu vou fazer essa sobrancelha Que tá dando diferença Vou usar um outro produto da Benefit Esse no caso eu já tinha antes Que é o lápis pra sobrancelha No estilo das canetas antigas É a Brow Contour Pro Esse eu recebi da Benefit Mas já tem um tempinho E ele é super pigmentado É bom até pra falar Porque algumas meninas pediram resenha, ó Ele vem com duas cores mais escuras Que é pra sobrancelha Sendo um castanho claro Outro castanho escuro E dois tons pra corrigir O que ficou melhor pro tom da minha sobrancelha É o médio Sendo que Ele já acabou É só girar aqui, ó Que a pontinha sai Eita O problema é que não tem como voltar No momento eu tenho usado mais escuro E aí que eu vou contornando Desenhando, na verdade Preenchendo Essa cor aqui fica bem tensa Mas confesso que essa aqui não é a minha favorita Eu não tô encontrando agora Mas a versão que eu mais gostei Foi a versão que eu usava antes Que é a versão lápis e escovinha Tudo num só Esse aqui não vem escovinha A ponta é mais fininha Essa aqui já não tem escovinha A ponta é um pouquinho mais grossa Apesar de que vai afinando Conforme a gente vai utilizando E sinceramente Eu praticamente não uso esses tons aqui Pra poder iluminar, pra poder contornar Assim, na minha experiência de utilização Eu preferi o lápis No início eu tive mais dificuldade De usar esse aqui Hoje eu já me acostumei Já não vejo muito problema Apesar de que eu sempre uso com cuidado Porque é muito pigmentado E o que eu senti de mais Como posso dizer? Um diferencial, ó É a questão deles serem bem resistentes E naturais ao mesmo tempo Eu vou pra academia Eu molho Burrifo água Quando eu tô fazendo a resenha E não desmancha Ó, já dá uma diferença Deu uma melhorada nessa sorocelha, né? Esse muitas de vocês comentaram Pra usar logo Que é o tão famoso e comentado Pózinho solto Pó translúcido Da Laura Mercier Essa aqui é a versão menor Ele é um pózinho Meio bege Clarinho Bem fininho E eu vou aplicar com a esponjinha mesmo Pra selar esse corretivo Que eu tô sentindo Que tá dando uma marcada Nas minhas linhas Então eu vou selar Dar uma iluminada Deixar assando o corretivo Aqui naquele procedimento Baking Algumas de vocês pediram Pra fazer comparação Com a versão da Playboy Vou fazer No vídeo separado Pra não ficar muito confuso Ele é bem Aveludado Também veio essa palitinha aqui Da marca Sephora mesmo Palitinha de blush Contorno Vem dois tons de blush Um iluminador E um tonzinho de contorno Pro tom da minha pele Esse contorno Vai ficar um pouco clarinho Vou pegar os dois de blush Aqui Deixa eu varrer aqui esse pó Que já deu O toque na pele É bem aveludado Basicamente Essa é a sensação Eu acho que não vai pigmentar muito Porque de fato Ele é bem clarinho Eu vou ter que forçar bastante Pra pigmentar Eu tô forçando Bem Eu vou pegar Esse tonzinho aqui O blush já funciona Um pouco melhor Já atinge uma Pigmentação Aqui nessa face Inclusive Vou aproveitar Fazer um rosadinho Na pálpebra móvel Pra dar uma corzinha O próprio blush Ó Esfarela um bocado Vou aplicar a mesma sombra Aqui Gente, a raiz dos cílios inferiores E agora eu vou pegar O blush Que tem um tonzinho Mais pra champanhe E dar uma iluminada Ó O tom dele é um iluminado Mais naturalzinho É um glow mais discreto Com o dedo aqui Vou aplicar bastante Aqui no canto interno Um pouquinho aqui no centro Daquele glow Aquela iluminada Também veio essa máscara Pra cílios da Laura Mercê Uma versão miniatura Seu aplicador é bem comprido Textura encorpadinha E vou aplicar aqui Minhas belas camadas De máscara O aplicador é bem compridão E as cerdas vão É meio em espiral Tô na segunda camada Até agora Só alongou um pouquinho Mas vamos aplicar mais Pra ver um diferencial Dessa máscara Que eu não estou vendo Nada demais Talvez o destaque Fique só por conta Do pozinho mesmo Terceira camada Acho que não rolou Uma paixão Assim Três camadas Eu vou pra mais uma Que não é possível Será que é porque está nova O resultado Achei o resultado discreto Só separou E deu uma leve alongada Não deu um resultado Assim muito expressivo não Verdade seja dita O pó é maravilhoso A textura veludada Que ele proporciona na pele É muito boa É super perceptível O que o pó tem de bom A máscara tem de efeito nenhum Pelo menos assim Nos meus cílios Deu um destaquezinho Mas nada que tipo Nossa Eu vou comprar essa máscara Certamente já apareceram Baratinhas aqui Bem melhores E agora pra finalizar Um batom Que só de ver a embalagem Dá até pena de usar Batom em bala Da Too Faced É o batom Peach Kiss Vem nessa caixinha Vem dizendo aqui Que é um batom mate Hidratante De longa duração O nome da cor É Sex on the Peach E a bala Vem com vários desenhos De persego Lenda Tem uma fragrância Frutal gostosa E não preciso nem dizer Que fiquei feliz Com essa tonalidade Porque de fato É um tom que eu gosto Vamos aplicar aqui Muito confortável Desliza Que é uma beleza Textura muito agradável E esse é o resultado Da maquiagem Usando os produtos Recebidos da Sephora Dessas marcas Que eu mostrei pra vocês Me contem aí O que vocês acharam Até aproximar mais aqui Que eu estou meio assim Animadinha Com o resultado Dessa pele Apesar da palitinha Ter o tom do contorno Bem frio Pro meu tom de pele Eu gostei Desse iluminado Assim Sutil Desse iluminado Natural E do tom de blush O iluminador Foi o que eu mais gostei O pozinho Da Laura Mercier De fato Deixou o aspecto Da pele Bem aveludado Senti que o corretivo Deu uma marcada Nas minhas linhas Pelo menos Na minha pele E o pozinho De certa forma Ajudou A deixar mais aveludado Batom é bonito Uma textura gostosa Textura hidratante Acabamento realmente opaco Mas assim É basicamente Um batom cremoso Biosance Quanto a esse efeito dele De reduzir visivelmente Linhas finas e rugas Foi o primeiro uso Não sei se Seria capaz De opinar sobre isso agora Mas Quanto a textura Na pele ópera Passar a mão De fato Eu senti uma maciez Uma textura diferente Eu achei bem interessante E esse foi o vídeo de hoje Testando os produtos Da loja Sephora Me conta aí O que vocês acharam Dos produtos em si Da atuação Do resultado da maquiagem Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não se esqueça Se você gostou Deixa aqui seu like Para eu saber Se inscreva no canal E a gente se encontra No próximo vídeo Grande beijo Fique com Deus E obrigada pelo carinho Tchau, tchau